Agora, se tem uma famosa que rende pauta toda semana, é a Simária, né? Da dupla Simone e Simária. Você quer saber qual que é a novidade da semana? Pessoal, o Léo Dias descobriu que a Simária proibiu a entrada de familiares na casa dela em um condomínio de luxo lá em São Paulo. E a proibição se estende, inclusive, à própria mãe. Dá pra acreditar? Segundo as fontes do Léo Dias, a decisão foi tomada há cerca de 15 ou 20 dias. E desde que as brigas com a Simone se tornaram públicas, a Simária tem tido problemas aí com vários outros parentes, né? Com outros familiares. Quando o Léo Dias soltou essa novidade, a Simone reagiu, dizendo que tinha livre acesso na casa da irmã. Mais minutos depois, ó, apagou ali o comentário, viu, gente? E aí, o que vocês estão achando da briga das duas? Não tem fim, né? Mas agora, que agora nem é mais só delas. Agora se estendeu ali pra família toda, imagina o grupo de WhatsApp dessa família. Já imaginou?